Muitas mulheres católicas seguem a tradição de usar as vestimentas com as mesmas cores da imagem de Maria. Chamadas legionárias da igreja, elas vestem exclusivamente azul e branco durante todo o mês de maio. Dona Maria de Jesus já perdeu as contas de quanto tempo cumpre essa promessa. Já tem uns 15 anos por aí assim, que era nova, considero uma promessa séria, com muito respeito, com muito amor. Dona Josefa organizou todas as roupas que precisava. Não visto toda a cor, só branco, branco, branco. Agora as blusas eu visto essa de Maria. Para dar conta de atender a demanda das mulheres devotas de Maria, desde o mês de março as lojas de tecido começam a se preparar. Está crescendo, cada dia mais que passa, mais devoltam aparece para comprar mais tecidos. Malha, seda, cetim, rendas e até estampados tomam conta do espaço da loja. Tudo em azul e branco. No mês de abril as vendas iniciam e no mês de maio aquecem ainda mais. As lojas, inclusive, disponibilizam um estilista para fazer os desenhos dos modelos preferidos pelas mulheres. Não é isso, Silas? As mulheres realmente procuram azul também para as festas? Com certeza. O quesito religiosidade nesse mês é um fator fundamental e predominante nas mulheres. Elas não só usam o azul e o branco no dia a dia, como também nas festas, para elas se sentirem cada vez mais lindas e, claro, fashion.